Tem que continuar batendo em cima dessa tecla, continuar, continuar até que algo seja feito. O advogado do G. Dias está falando aí, criticando o pedido de prisão, dizendo aí, abre aspas, ele não vai fugir, não é questão de fugir ou não, é questão de que você tem outras pessoas presas, que se comparado com as imagens que tem do G. Dias é algo que ele tinha que estar preso. Se for comparar, certo? Se for comparar, era algo que era para ele estar preso há muito tempo. Não vou dizer aqui que ele tem que ser preso, quem sou eu, mas o que eu posso dizer é que aquelas pessoas não deviam ter sido presas, aquelas pessoas. Para mim é algo nunca visto antes, não só para mim, né? Para todo mundo, todo mundo que viu, que assistiu, nunca viu. É algo tão radical, atitude muito radical de prender essas pessoas para gerar medo aí na população. Pelo menos é o que parece ter acontecido nesse dia 8 de janeiro, né pessoal? Fico por aqui, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua opinião que vocês acharam do vídeo, que acho que vai acontecer. Tenham todos um excelente final de semana.